Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe-lhes é uma vibe do Kevin O'Kreis No tabazão que te faz mexer Seja no lins é no PPG, pode começar a descer Vibe-lhes é uma vibe do Kevin O'Kreis No tabazão que te faz mexer Seja no lins é no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando, abre flecha com o cadinho Faço animi sensualizando, eu dou aquela sorte A ver